No Vale do Jequitinhonha, uma mulher caiu em um golpe e perdeu 5 mil reais, olha só. O estelionatário ofereceu um trabalho em meio período e levou o dinheiro da vítima. Ofereceu trabalho? Ué, eu que tenho que pagar a TV Leste? O caso foi registrado na cidade de Turmalina. Ué, Fantônio, eu não entendi não, a pessoa arrumou... Fantônio, você vai trabalhar pra mim a partir do mês que vem? Você me dá 5 mil reais, que conversa é essa? É, Nicolás, é aquela questão, as pessoas hoje buscam sempre uma atividade alternativa. Você, por exemplo, com certeza, você não fica o dia inteiro na TV Leste, você tem uma parte do dia que você tá em casa dormindo, possivelmente meia-noite às seis da manhã, mas e o restante do tempo? Tem sempre uma horinha vaga ali que dá pra faturar um dinheiro a mais, com o trabalho alternativo, dentro de casa, utilizando o computador, com toda tranquilidade, conforto, aquela coisa toda. E então isso é comum, esse tipo de oferta é muito comum, você receber isso através do WhatsApp, através das mídias, através de... até de ligações. Então aí a pessoa acha que é um bom negócio, ficar dentro de casa, no conforto, e aí o que aconteceu é que às vezes as pessoas se envolvem em golpes e perde, como no caso dessa senhora, perdeu mais de 5 mil reais, a polícia já foi alertada sobre isso, e o que se pede, Nicomedes, é que as pessoas prestem atenção nesse tipo de oferta. E isso, via de regra, pode ser, não tô dizendo que seja, tô dizendo que pode ser. A pessoa tem que prestar atenção, porque hoje dinheiro não tá fácil, e ninguém oferece vantagens pra você ficar a todo momento recebendo dinheiro em casa. Dinheiro não tá fácil não, Nicomedes, desemprego também tá não. Mas as pessoas, o que tem que preservar? É o que tem no bolso, é o que tem na economia de casa. Tem que prestar atenção nisso, porque golpista, a criatividade não tem espaço, Nicomedes. Não, e eu tenho um serviço pra você, eu sei que você vai ter umas horinhas vagas, você vai começar a trabalhar pra mim, Fantoni. Aí você vai... é mamão, é o seguinte, você vai com o seu celular, todo dia você vai curtir uma foto, diz que ganha recurso, né? Se a gente curtir foto, pega o celular aí, isso, pega o celular que dá tempo. Você vai só curtir uma foto minha por dia, no Instagram, e fazer algum comentário, que eu sou bom, que não sei o quê, que eu sou um fenômeno, é só isso. Aí você vai começar a partir do dia 1º de novembro, mas pra você começar, você deposita 10 mil pra mim no Pix. É, agora é assim que funciona. Médes, eu vou depositar no dia 29 de fevereiro, eu deposito o dinheiro pra você. E olha que o ano que vem deve ter esse dia, hein? Valeu, Fantoni, forte abraço. Não, gente, eu não tô brincando aqui, não cai em golpe não, misericórdia. E vamos lá!